Fala meus amigos, como é que vocês estão mesmo? Beleza! O Rodrigão trazendo esse vídeo diferenciado, vocês estão vendo aí no fundo as imagens da máquina do Rosimar Esse vídeo foi enviado por ele, o Rodrigão, para postar para vocês verem o trabalho que ele fez nessa máquina Essa máquina era uma 8055 e olha a transformação que o Rosimar fez nessa máquina, pessoal É coisa de louco, o bicho é crânio, é crânio, é fera Um grande abraço aí ao Rosimar, sucesso aí com a máquina, top demais, ficou muito show essa máquina Tá, pessoal? Então logo em seguida eu vou soltar o vídeo que ele mandou aí, né, para fazer para vocês verem E no final ele vai falar um pouco dos valores, tá, pessoal? Beleza? Então eu quero agradecer já um abraço especial aos apoiadores do canal do Rodrigão Confere a descrição do vídeo, tá, pessoal? Confere a descrição para ser um apoiador aí do canal do Rodrigão Vamos lá, solta o vídeo aí E aí, Rodrigo, bom dia! Como eu tinha falado, eu vou dar uma explicação da máquina que foi modificada Que é um 8055 e fiz um remodelamento para TC57 O que a gente modificou esse ano foi a lataria dela e a pintura E coloquei uma bomba hidrostática Aqui está a bomba hidrostática, a gente colocou da TC5090 Bomba e motor hidráulico O quanto pode ver está ali ele, ó E o porquê que a gente colocou essa bomba hidrostática? A gente colocou porque queria pôr uma tração focada com óleo Aqui a gente colhe só arroz, praticamente E aí colhe com pneu e fica muito pesado, atola muito E se você pôr a tração normal focada com eixo cardã Que são as mais baratas que tem A caixa dela não resiste Ela não aguenta E aqui eu fiz o eixo Coloquei o pistão de uma tração que nós tinha aqui em casa Uma carrada que nós tinha Ocupei o cubo de roda também Que era do trator Aí passando aqui para trás Até aqui é o original do trator, no caso seria, né E aqui eu comecei a fabricar o eixo Fabriquei o eixo Para fora Coloquei dois motores hidráulicos Um para cada roda É um É um Sauer Danfoss 315 Cada um Tem dois motores aqui Um para lá e outro para cá Coloquei uma escadinha retrátil também Modifiquei a escadinha dela, não é original assim Botei uma capa para proteger o tanque Porque o tanque está muito feio É um tanque de plástico Ele fica envelhecido e fica meio branquecendo Fiz toda a tampa nova também aqui Aumentamos o graneleiro Coloquei uma molinha a gás Para ficar melhor de abrir Fica mais levezinho A blindagem também aqui debaixo No original não é assim Fiz esse ano aqui também Aí eu vou dizer o porquê que a gente não pintou embaixo aqui Porque eu vou tentar pintar o ano que vem de preto aqui Toda a parte interna aqui é preto Até ali também Só que o ano que vem Quero ver se coloca um rotor Porque para colher arroz assim Com saca palha ela coloca fora Não dá para apertar muito Ela não consegue separar a palha do arroz Com saca palha Aí o rotor aumenta consideravelmente Aqui é todo o sistema Pneumático Tudo original é TC também Todas as válvulas Eletro válvulas Aqui eu fiz uma centrala elétrica O joystick vem lá de cima Entra aqui dentro Está tudo aqui dentro A ligação Aqui tem os atuadores Os atuadores pneumáticos Esse aqui também coloquei da TC Esses outros dois aqui são original dela Esse aqui ficou botado para a plataforma Molinete reduzida A plataforma também é uma plataforma flex Originalmente flex Só que para colher arroz Ela tem que ser rígida Não engole, não entra palha O arroz é bem difícil de colher Aí embaixo dela Eu fiz um sistema para travar a navalha Fica rígida E flexível ao mesmo tempo É uma plataforma dois em um Eu tiro os parafusos embaixo Ela cai a navalha para baixo E fica flexível O que foi o posto esse ano É só a transmissão hidrostática e a tração Ah, ali em cima também A TC não abre Aquela tampa lá em cima Essa aqui eu fiz de abrir Porque senão a gente não consegue ter acesso Para manutenção ali em cima Fica mais difícil Aqui também todo esse conjunto de polia ETC 57 Embreagem Todas as polias Correia que toca o hidro também É tudo original O tanque hidráulico também A gente conseguiu junto com a bomba e o motor Agora eu vou mostrar um pouquinho o interior dela Interior da gabine Uma luzinha de teto Ar condicionado Um somzinho Esse GPS eu uso para abrir talhão Para tirar essa reta Para não ficar aqueles triângulos no meio Painelzão da bruta O painelzão da bruta Todas as teclas Tudo original TC Esse jogo de luzes espia Eu fabriquei também Fiz aqui na Fiz em casa O joystick É o original TC A coluna toda Original TC Acelerador Câmbio Freio Óleo de freio ali Cilindro Dois pedaços de freio Tirei a embreagem fora Não tem as lavancas de ligar Vamos dar partida na bruxa Vai dar o barulho chato Aquele da buzina Inclusive está buzinando Porque o cano está aberto Vou fechar ele no comando Tudo funcional Subir Baixar Molineta Rotação do molinete Dispinação Trilhadeira Ó Plataforma Inclusive tem o sistema Flutuação Só que quando a plataforma Está travada Ela não funciona Mas está ali acesa a luz Ela levanta a plataforma Conforme está para a ré também Ó Para a frente É Levanta a plataforma E buzina Vou mostrar um pouquinho Lá atrás O motor dela Trazerona na bicha Sinaleirinha Por cargo Sinaleira Luz de freio Luz de ré Pisca Catinha retrátil A E A E A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA